Na festa dos playboy, os maloqueiros é que tão roubando a cena A filha deles quer colar com nós, mas nós não nega a voz Nós tá causando problema, dizem Na festa dos playboy, os maloqueiros é que tão roubando a cena A filha deles quer colar com nós, mas nós não nega a voz Nós tá causando problema No final de semana, o que é bacana, é gastar e viver bem, vem que tem O cheiro da nota de sangue chama, direto pra minha cama, então relaxa neném Pois recebi um convite inesperado, de um dos meus gado, da festa particular Deixa eu te dar só um regado, que é só milionário, e hoje vai estar por lá Não vou me vestir com aquelas grifes, de black e blue, e estilo e atitude Na banca só moleque de elite, na vistória e o drink, cenário de Hollywood, eu vou dizer Na festa dos playboy, os maloqueiros é que tão roubando a cena A filha deles quer colar com nós, mas nós não nega a voz Nós tá causando problema, eu vou dizer Na festa dos playboy, os maloqueiros é que tão roubando a cena A filha deles quer colar com nós, mas nós não nega a voz, nós tá causando problema Com o final de semana, o que é bacana, é gastar e viver bem, então vem O cheiro da nota de sangue chama, direto pra minha cama, então relaxa neném Mas recebi um convite inesperado, de um dos meus gado, pra festa particular Deixa eu te dar só um regado, que é só milionário, e hoje vai estar por lá Então vou me vestir com aquelas grifes, de black e blue, e estilo e atitude Na banca só moleque de elite, na vista e o drink, cenário de Hollywood, eu vou dizer Na festa dos playboy, os maloqueiros é que tão roubando a cena A filha deles quer colar com nós, mas nós não nega a voz, nós tá causando problema Eu vou dizer, na festa dos playboy, os maloqueiros é que tão roubando a cena A filha deles quer colar com nós, mas nós não nega a voz, nós tá causando problema